O caba vai passar três dias ali pra cobrir agora Se eu pegar ali, se eu pegar aí, eu cobrir Se eu pegar duas horas, eu desci Calma, calma Eu faço três dias, não compro não Calma Isso é feito pô, tá até criando Uma hora pra outra dar uma aliviada E dar uma mijada E dar uma aliviada pra montar, né E pegar a borracha de paciência Compre a quantidade de borracha de novo E vamos colar de novo Dá a aliviada do carro Vamos ver, sabe Aí Ih, vaqueira, ama Graças a Deus A Egonã tá em pé Vá Tem Fez aqui Graças a Deus Já fez cocô Mais pra cá Um pouquinho aqui Bijô E dê a Deus que escape Meu Deus que dê certo E é isso aí Espera a Diga abrir ali pra Adiantar Uma medicação pra ela Graças a Deus A Diga ficou Tomando outro cedacol Tomando outro cedacol Graças a Deus Tá Tá boa Graças a Deus Se recuperando, né Graças a Deus Graças a Deus Ela Tá melhorzinha Aí a gente Soltou ela ali Nessa área Ela Passa O restinho da tarde E a noite aí Vila A noite aí Rua Canto de vergonha Sem lançar Na graminha Vê como ela vai Evoluir Né